E nada foi fácil, tudo foi muito difícil pra mim Agradeço a Deus, prometou no abas do ABC Cria de favela que botou bagulho doido Gangster MC, é o trap pose do rodo Eu fiz o João Ferraz E nada foi fácil, tudo foi muito difícil pra mim Agradeço a Deus, prometou no abas do ABC Cria de favela que botou bagulho doido Gangster MC, é o trap pose do rodo Eu fiz o João Ferraz E nada foi fácil, tudo foi muito difícil pra mim Agradeço a Deus, prometou no abas do ABC Cria de favela que botou bagulho doido Gangster MC, é o trap pose do rodo E nada foi fácil, tudo foi muito difícil pra mim Agradeço a Deus, prometou no abas do ABC Cria de favela que botou bagulho doido Gangster MC, é o trap pose do rodo E nada foi fácil, tudo foi muito difícil pra mim Agradeço a Deus, prometou no abas do ABC Agradeço a Deus, prometou no abas do ABC Cria de favela que botou bagulho doido Gangster MC, é o trap pose do rodo Eu fiz o João Ferraz E nada foi fácil, tudo foi muito difícil pra mim Agradeço a Deus, prometou no abas do ABC Cria de favela que botou bagulho doido Gangster MC, é o trap pose do rodo Eu fiz o João Ferraz